E no outro jogo, também sem torcida, teve vitória de virada, né? Teve, vamos lá. Pelo grupo D, Barra do Piraí, de branco, recebeu Valença no centro de eventos de Piraí. É a tal punição, né? Com o portão fechado e também em quadra neutra, Barra do Piraí indo até Piraí para realizar esse jogo. Jogo válido aí pela terceira rodada, né? Vamos lembrar que no grupo D tem quatro times, são menos rodadas. Valença abriu o placar, Barra do Piraí virou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Leozinho fez o terceiro e selou a primeira vitória de Barra do Piraí na Copa 3 a 1. Barra do Piraí foi para a terceira colocação com três pontos. Valença também tem três pontos, mas pelos critérios de desempate, fica atrás em quarto e último lugar da chave.